A primeira repartição que nós vamos fazer é aqui do alto da sobrancelha e puxa uma mecha até aqui atrás e vou reservar esse rabinho aqui. Depois nós vamos pegar tiras finas de um dedo aqui nas laterais e amarrar um rabinho atrás. Pego uma mecha deste lado, pego uma mecha do outro lado, vou juntar as duas e prender novamente num rabinho exatamente abaixo do anterior e faço assim até terminar todo o cabelo. Essa primeira parte aqui de cima que está solta, sem nenhum elástico, eu reparto no meio, cruzo as duas e passo por baixo do primeiro rabinho. Vou reservar o primeiro rabinho lá em cima e vou amarrar essas duas partes no segundo rabinho. Desci aqui o primeiro rabinho, de novo vou repartir no meio, bem a metade e começo uma trancinha espinha de peixe, sem embutir, sem nada, só passando, passando. Para quem quiser aprender a espinha de peixe eu vou deixar um card aqui em cima, para depois você volta nesse vídeo e clica nesse card para aprender. As mechas laterais são bem fininhas, porque você vai fazer uma trança pequena também, é só um pouquinho aqui. Fiz um pouquinho, eu vou passar por baixo deste rabinho aqui, vou segurar, reservo lá em cima e vou prender de novo aqui no próximo rabinho. Depois que está tudo preso, eu seguro aqui ó, esse rabinho último que eu prendi e vou alargar as laterais dele, não vou pegar aqui na espinha de peixe, vou alargar as laterais aqui ó. Deixa eu fazer de lado, para você enxergar melhor daqui ó. Eu vou segurar no elástico, seguro aqui no elástico e solto aqui atrás ó. Mais uma vez, eu pego esse rabinho aqui de cima, vou repartir em duas e fazer novamente uma espinha de peixe com mechas bem fininhas. De novo, eu vou passar por baixo deste rabinho e prender lá embaixo. Prendo tudo firme no próximo rabinho. E agora de novo, eu seguro o elástico e aqui atrás eu vou soltar, vou trazer para abrir a asinha aqui da borboleta, afofar essa trança. Mais uma vez, repartindo em duas partes, comece uma trança espinha de peixe. E enquanto eu faço aqui, vamos para a propaganda. Se você quer uma boneca acessível para os seus treinos, essa daqui é a nossa loira sem ombro. Ela vem com cílios, 60 centímetros de cabelo, aguenta alta temperatura até 190 graus. E você pode escolher a raiz dela esfumada, que não vai ter custo nenhum para isso. Estou deixando o link aqui na descrição do nosso vídeo. Vamos voltar para o tutorial? De novo, eu subo essa parte, deixo reservada e vou amarrar no próximo rabinho. Bem lá embaixo, rente a cabeça e firme. De novo, eu vou segurar neste elástico e vou trazer aqui de trás o cabelo para abrir as mechas. Do outro lado a mesma coisa. Olha para ver se está tudo uniforme e vamos continuar. Vou fazer a última parte aqui porque eu quero deixar um rabo de cavalo solto. Você pode fazer por toda a extensão do rabinho, não tem problema nenhum. Vai de gosto. Aqui você pode fazer mais, pode continuar fazendo mais até embaixo se você quiser. Ou você pode prender tudo num rabinho só e cobrir o elástico da forma que você quiser. Que também vai ficar muito bonito. E assim fica pronta a nossa trancinha de hoje. Não se esqueça de deixar o meu like aqui embaixo, comentar bastante e você também pode se inscrever no canal. Fique à vontade. O link dessa boneca de treino loira sem ombro eu vou deixar aqui na descrição se você quiser adquirir uma. Porque o treino é a base de tudo. Treine bastante. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. E aí